E aí galera, aqui é o David. Quer aparecer no próximo vídeo, assim como as pessoas que estão no final desse vídeo aqui? Olha, muito fácil. Comenta aqui embaixo o máximo de vezes que você conseguir isso aqui, ó. Eu quero um salve. Comenta aí isso que a probabilidade de você aparecer aí, ó, no próximo vídeo são muito altas. Bora assistir aqui comigo. No mundo em que vivemos, tem quem defenda que para seguir em frente precisamos compreender o nosso passado. A mistura dessa motivação e de curiosidades fez com que arqueólogos do mundo inteiro descobrissem fósseis e objetos realmente incríveis. No vídeo de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Conheça agora a descoberta assustadora do México. Restos Mortais No ano passado, sepulturas coletivas contendo os restos mortais de 42 pessoas foram encontradas no Reino Unido, durante um projeto aí de construção de 72 casas de repouso em Milton Keynes, lá na Inglaterra. De acordo com relatos de pessoas presentes na descoberta, os restos estavam com as mãos amarradas, sugerindo aí que eles fossem prisioneiros, pessoal, supostamente anglo-saxões. Segundo o jornal Nkassitzen, não se sabe se havia algum artefato enterrado com eles que pudesse datar o período de sua morte. O serviço arqueológico do Condado de Bucks diz ter conhecimento aí da descoberta, mas que não teve acesso ao relatório de pesquisa, que deve revelar aí os gêneros, as idades, os artefatos encontrados juntos aos esqueletos, assim como também a causa das mortes. Fatos que ajudariam aí a responder as perguntas de que se os restos mortais são realmente da era anglo-saxônica ou da guerra civil inglesa. O Ictiosauro Há cerca de 240 milhões de anos atrás, um réptil marinho imenso engoliu outro réptil um pouco menor e morreu logo em seguida. A criatura maior, um réptil semelhante a um golfinho conhecido como Ictiosauro, foi posteriormente fossilizado com um animal menor no interior de seu estômago. Olha que coisa incrível, pessoal! Bom, os dois répteis permaneceram presos na pedra até o ano de 2010, quando os cientistas começaram então a escavar no sudoeste da China. No ano passado, os cientistas afirmaram que esse monstro marinho recheado poderia ter jogado por terra nossas teorias sobre a vida e a morte no oceano pré-histórico. Nesse fóssil inigualável, a criatura menor dentro do estômago do Ictiosauro era um telatossauro, antigo réptil marinho com corpo magro e alongado, mais semelhante a um agarto do que a um peixe. Os Ictiosauros respiravam ar e geravam filhotes ativos. Embora algumas espécies atingissem tamanhos quase tão grandes quanto a baleia azul, os primeiros Ictiosauros eram bem menores, com comprimentos estimados entre 4 a 6 metros de comprimento, usando assim a sua boca cheia de dentes vorazes e não afiados para agarrar então as suas refeições na água. Aliás, não se sabia que os animais aquáticos que viveram nesse período atacavam presas tão grandes. Acreditava-se que a evolução desse tipo de monstro marinho no topo da cadeia alimentar tivesse ocorrido ali apenas um pouco mais tarde. Contudo, o fóssil recém-descoberto sugere que os primeiros Ictiosauros estavam entre os primeiros mega-predadores, que são grandes animais que atacam outros grandes animais, e tudo isso da Era Mesozoica. O Buda Sem Cabeça Uma enorme estátua de Buda sem cabeça, de aproximadamente 9 metros de altura, foi encontrada principalmente aí debaixo da terra, em um complexo residencial no sudoeste da China, segundo o portal Shine. E olha só, pessoal, a estátua pode ter sido milenar, e estava coberta de vegetação em suas poucas partes visíveis. Os moradores não sabiam de sua existência, até que recentemente, trabalhos de limpeza foram realizados no local para reconstruir aí a fachada de um dos prédios. E então, eles finalmente conseguiram encontrar essa maravilha. As imagens divulgadas nas redes sociais mostram o Buda literalmente debaixo de um bloco de apartamentos, pessoal. Como se fosse aí meio que um suporte, sabe? A estátua possui as duas mãos sobre o abdômen e tem seu pé esquerdo danificado. Um morador de 60 anos de idade afirmou que se recorda de a estátua estar ali quando era jovem, pessoal, e que naquela época ela tinha cabeça, que foi danificada aí posteriormente. Outro morador comentou que há muitos anos atrás, naquele local, havia um templo budista. Porém, foi demolido quando a construção do complexo residencial se iniciou na década de 1980, ressaltando aí que havia escutado que a estátua tinha sido construída há mil anos. No alto deserto do extremo nordeste do estado mexicano de Jalisco, um ex-médico militar montou um acampamento após um longo dia explorando aquele país. O nome do homem era Dr. Pablo Henrique Garcia Sanchez e o ano era 1999. O Dr. Garcia estava perto da área conhecida como El Toro, um município de Ojuelos, perto da confluência dos estados de Jalisco e Zacatecas. E também águas calientes. E pessoal, essa é uma parte do México escassamente povoada e também um tanto árida. E o médico fez uma viagem para acampar sozinho e para fugir do estresse aí da vida moderna. E olha só o que ele encontrou em sua viagem e o surpreendeu e muito. Uma pedra pesando alguns quilos e do tamanho de duas mãos juntas. Na superfície da pedra haviam marcas um pouco estranhas, aparentemente feitas por um artesão de uma civilização um pouco esquecida. Para o olho destreinado de Garcia, a escultura na pedra parecia de origem maia. Mas isso teria sido quase impossível devido ao fato de que essa parte do México fica a mais de mil milhas do antigo coração maia. E possivelmente, o artefato poderia pertencer à civilização azteca mais próxima e recente, já que as rotas comerciais do Império Azteca iam tão ao norte quanto para as áreas desérticas. Ele havia encontrado um item que foi carregado por uma longa distância. Haviam outras pedras esculpidas como esta? Bom, terminando aí o acampamento, o doutor Garcia voltou à cidade de Ojuelos e mostrou a sua descoberta aos moradores. Algumas pessoas na cidade reconheceram o estilo da escultura imediatamente e disseram ao médico que fazendeiros vinham tropeçando em artefatos como os dele nos anos 80 ou mais. Haviam até rumores de que centenas de objetos elaboradamente esculpidos foram encontrados em uma caverna perto de onde Garcia estivera aí acampado, junto com um crânio que não pertencia a nenhuma criatura conhecida pelo homem. Outros lhe contaram também sobre uma cidade perdida em um grande tempo que poucos conheciam. Alguns moradores até compartilharam com ele alguns de seus próprios achados, pedras e pedaços de pedras com entalhes estranhos. Curioso por natureza, o doutor Garcia decidiu que se dedicaria aí mais a essas curiosas peças e junto com algumas outras peças interessadas no estudo das pedras, formou um grupo de pesquisa chamado Quinto Mundo. A equipe de doutor Garcia catalogou mais de 400 itens exclusivos que foram coletados das colinas e vários desérticos fora da cidade de Ojuelos e do interior do estado mexicano de Zacatecas. Mais de 95% dessas peças são feitas de pedra esculpida, enquanto o restante é feito de uma substância de argila de alta temperatura. Os artefatos são talvez os mais controversos no México por causa do que representam. Em uma estranha fusão de estilos de artes meso-americanos, as peças parecem mostrar discos voadores, os típicos alienígenas cinzentos, humanos em trajes espaciais e cenas alegóricas do espaço sideral, junto aí com animais fantásticos e pedaços estranhos de escritas que lembram glifos maias. Embora o grupo tenha mais de 400 dessas peças em sua coleção para estudo, os pesquisadores acreditam que existem milhares mais desses artefatos em coleções particulares em todo o planeta. E muitos deles em residências particulares de famílias locais. Baú de 3.500 anos No ano passado, um baú de 3.500 anos contendo os restos mortais de um ganso foi descoberto lá no Egito por arqueólogos. O artefato de pedra também continha em uma caixa de madeira, gravada com o nome de Tutmé II, um famoso faraó conhecido aí como Napoleão do Egito. Descoberto em Deir el-Bahari, complexo de templos mortuários, na área do oeste do Rio Nilo, o baú indica que uma tumba real pode estar escondida nas proximidades. Pois é. Além disso, três pacotes de roupas de cama embrulhados em lonas de linho foram também encontrados dentro daquela caixa. Um deles continha um tal ganso, outro tinha um ovo de ganso, e no último havia um ovo de um pássaro conhecido como Ibis. Ainda não está claro porque o animal foi então sacrificado, mas há indícios de que seria devido a ir a um ritual religioso. O professor chamado Andrzej Nivinsk, da Universidade da Vassóvia, lá na Polônia, disse à agência de imprensa polonesa que o objeto tem cerca de 40 centímetros de comprimento, com uma altura um pouco menor do que isso. O faraó Tutmé II foi casado com a famosa rainha Hatshepsut, sua própria irmã. Sabe-se que ele reinou por apenas três anos antes de sua morte precoce, aos 16 anos. Com base no simbolismo e nas gravuras dos artefatos, o professor Nivinsk disse ter esperanças de encontrar uma tumba real ainda. A Mulher Desconhecida Ela possui um rosto meio que intrigante, com um leve sorriso em seus lábios. Apesar de estar com os olhos fechados, sua serenidade dá a sensação de que eles podem abrir a qualquer momento. Encontrada morta no final da década de 1880, nas margens do Rio Sena, ninguém sabia ao certo dizer o seu nome, idade ou até mesmo a causa de sua morte. Depois de ser encontrada morta, alguns pesquisadores acreditam que a jovem de 16 anos possa ter se... Por não apresentar nenhuma marca de violência em seu corpo, o cadáver foi levado para o mortuário de Paris. A prática era conhecida como Moon, já que todos os cadáveres eram expostos em vitrines, na esperança de que alguém pudesse, então pessoal, naquele tempo reconhecê-las ou identificá-las. Entretanto, a jovem nunca foi reconhecida por ninguém, embora os traços chamassem a atenção de quem passasse por ali. Uma dessas pessoas que ficou encantado pelo aspecto sereno e enigmático foi o patologista local. Sua obsessão tornou-se tão fervorosa que ele mesmo contratou um artista plástico local para moldar a face daquela jovem em uma máscara. E o que é mais estranho, a máscara começou a ser vendida, e a desconhecida do Sena virou musa inspiradora de artistas, escritores e até poetas. Todos eles ficaram fascinados ao imaginar a sua história. Apesar da figura da garota ser extremamente banalizada, somente 80 anos depois, lá em 1955, é que alguém viu um verdadeiro potencial na imagem e resolveu então investir na figura desconhecida. Ou pelo menos em seus lábios. O início dessa curiosa história, pessoal, tem um elemento meio que incomum com o da chamada Inconway. Ambos são marcados por afogamentos. Tudo começou quando uma pessoa chamada Asmude Lerdal salvou a vida de seu filho, de apenas 2 anos de idade, que estava ali se afogando. Desesperado, conseguiu limpar as suas vias respiratórias e ao retirar a água dos pulmões do garoto. Aquele trauma mudaria então para sempre a vida daquele fabricante norueguês de brinquedos. Tudo isso porque, anos depois, ele foi convidado para ajudar na confecção de um boneco, que seria então desenvolvido para ajudar na formação técnica de uma recém-descoberta técnica de ressuscitação. Pois é, a tal chamada RCP, reanimação cardiorrespiratória, que é utilizada até os dias atuais, tá? Ele achou que um manequim masculino faria com que os homens da época se sentissem pouco confortáveis ao praticar a técnica boca a boca. Quase que imediatamente, Asmude se recordou de uma máscara que ficava pendurada na casa de seus sogros. Pois é, pessoal, isso mesmo. Ele tinha uma máscara da desconhecida de cena como objeto de decoração. Assim, ela virou um molde para todos os bonecos que seriam usados naquele treinamento. A boneca ganhou o nome de Anne, que já era o nome de uma das suas criações anteriores, tá? A Ressusci Anne, como ficou então conhecida, pode não ser o único equipamento no mercado atualmente, mas sem dúvidas nenhuma, é a boneca mais usada e beijada em toda a história. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo aqui do canal pra vocês. Olha só, espero que tenham gostado. Não se esquece de compartilhar com seu pai, sua mãe, sua avó, com quem você achar interessante. Porque, afinal de contas, conhecimento é para tudo e para todos. Não esquece também de deixar o seu like pra fortalecer aqui o crescimento do canal. Se inscreve se ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo aqui do canal Universo Curioso. E até o próximo vídeo.